E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tendo mais um vídeo para vocês Hoje com um vídeo aqui de resultado de Hot Wheels do mês de janeiro de 2023 Esse vídeo aqui quase não saiu, né? Que quem assistiu o resultado da feirinha do Rudy Ramos Viu que praticamente no último dia de janeiro eu consegui Hot Wheels, né? Porque aqui na minha região tá muito difícil conseguir Hot Wheels novos, né? Mas na feirinha eu consegui uma quantidade boa para poder fazer o vídeo aqui de adquiridos no mês de janeiro Vou mostrar para vocês aqui, no total são nove, né? E vou mostrar para vocês em detalhes cada um Vou começar com os cartelados, né? Que são somente dois Como eu disse aqui na minha região, tá muito difícil chegar nos lotes de 2023 Então tá muito difícil conseguir as novas miniaturas, né? Então eu tô tentando pegar o que tá faltando em 2022 E quando eu acho 2023 eu tô tentando pegar também Eu tô aqui com o Corvette C706 Conversível Aqui da cor vermelha Uma coisa que eu gosto muito, né? Do Corvette É essa parte da frente dele Eu acho muito bonita, né? A estrutura dele aqui na parte da frente E eu vi ele na versão conversível Eu não pensei duas vezes para trazer para a minha coleção Foca nele Câmera No fundo não, nele Aqui é os detalhamentos Aqui o símbolo do Corvette Muito bonito E vai fazer parte agora da minha coleção O próximo aqui é um Pagani É um Pagani branco Também achei muito bonito, né? Também na sua versão conversível, né? Aqui é aberto Fazia tempo, né? Que eu tava atrás desse Pagani E agora vai pra minha coleção aqui E essa cor aqui eu achei muito bonita Ele em branco Com as rodas douradas, né? Chamou bastante atenção Ele é a versão aqui de 2017, né? Huayra Acho que é assim que se chama, né? Bem legal Então esse aqui foi o segundo cartelado Que eu consegui aqui no mês de janeiro O próximo aqui é tudo que eu consegui na feirinha Consegui bem barato de vez de passagem, né? Porque aqui eu consegui 7 Não cai cartelado Fica de pé Consegui 7 aqui Saiu 21 reais Então saiu 3 reais cada um Então eu achei muito barato E eles estão em um estado muito bom De vez de passagem, né? Vou começar com esse aqui Né? Que eu... Deixa eu ver o nome dele aqui É o Rouge Rouge Rog Acho que é assim que é a pronúncia Né? Aparentemente esses aqui são aqueles Que vêm naqueles kits, né? Que vêm 5 Né? Pra você poder usar na pista, né? Alguma coisa assim Eu não conhecia esse carrinho De passagem Não conhecia esse Hot Wheels Muito bonito Porque esse prata com verde Chamou bastante atenção E como vocês podem ver, né? Tá muito bem... É... Como posso dizer? Íntegro, né? Pra um carrinho Que com certeza foi passado Pra uma criança, né? A criança brincou Né? E depois foi colocado Na feria pra vender Então ele tá muito íntegro E agora faz parte da minha coleção O próximo aqui É o Mercedes Né? Eu acho que é o... É o AMG Que é o Mercedes GT3 Na sua cor amarela Se eu não me engano Tem um desse aqui Na cor branca Né? Mas Como eu não tinha ele nessa cor Não pensei duas vezes Pra trazer pra minha coleção Como vocês podem ver Tem muito pouco detalhamento, né? Tipo de... Aqui, ó Descascado Muito pouquinho Mal dá pra perceber E por R$3 Eu tive que trazer pra minha coleção Próximo aqui Porsche Eu vi o Porsche Eu não pensei duas vezes Em trazer pra minha coleção Aqui o Porsche 935 Né? Esse aqui é a coleção de 2011 Aqui nesse... Meio prata Meio azul, né? Azul prateado Muito bonito Muito bonito E... Bem pra minha coleção Porque Porsche é Porsche, né? É... Três marcas que... Não, quatro marcas, né? Que pode... Que apareceu Eu pego de qualquer jeito Porsche Ferrari Lamborghini E Corvette E Corvette Essas quatro aqui Apareceu Estou colocando na minha coleção Sem dúvida Então deixei ele aqui Próximo aqui É um transparente O nome dele aqui é... Paradigma Shift Eu não tenho o costume De pegar essas versões Transparente, né? Minha coleção não tem muito Então, mas pelo preço Né? Três reais Eu falei Vou arriscar, né? Colocar ele na minha coleção Vocês podem ver aqui Tá muito íntegro Aqui, ó Hot Wheels Emprateado aqui Muito bonito E como eu disse, né? Pelo preço Não pensei duas vezes Pra trazer a minha coleção aqui O Paradigma Shift Esse aqui eu achei muito bonito Quando eu vi lá Essa onça aqui, ó Na parte do lado aqui Chamou muita atenção Aí eu falei Não, tem que colocar na minha coleção Aqui o nosso... Slinkback Eu acho que... Slink... Slink... Slinkback Eu acho que é assim que eu pronuncio Ele é uma miniatura de 2003 Vocês podem ver aqui E eu achei ele muito bonito A cor aqui A onça Né? Me chamou muita atenção Eu falei Não, tem que pegar pra minha coleção Aqui ainda Essa parte aqui rebaixada também Muito legal E o preço Não tem como você deixar ela lá, né? Então Mais um aqui Bonitão pra minha coleção Mais um laranja Aqui Se não me engano Eu já tenho esse aqui Mas com outra cor Se não me engano Ele tá em azul Que é o nosso... Que é o nosso... Right Voltage Eu tenho quase certeza Que eu tenho ele em azul Né? Mas Nessa cor aqui Eu não tinha Então Na dúvida Eu já peguei pra minha coleção Né? Aqui com os detalhes Aqui com os detalhes aqui Em azul prateado, né? Aqui, ó Bem legal Aqui A roda também Bem chamativa, né? Aqui com essas pontas E mais um aqui Que vai pra minha coleção Bem legal, hein? E o último Também transparente Como eu falei, né? Eu não tinha costume de pegar transparente Mas pelo preço Eu resolvi pegar pra minha coleção É esse aqui, ó Com verde muito chamativo Que é o nosso aqui Deixa eu ver o nome dele Badland Badland Acho que é assim Badland Badland Né? Aqui, ó Tricky Ages E é totalmente transparente Esse verde transparente Muito legal Muito íntegro, né? Conservado E vai pra minha coleção Aqui, com certeza Sendo ele A última miniatura Do vídeo de hoje Então é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui De aquisições Hot Wheels Agora do mês de janeiro Né? Foi uma sorte Né? No último Domingo de janeiro Eu ter conseguido esses itens aqui Né? Porque eu ia acabar Deixando esses dois aqui Tentando unir Com os de fevereiro Aí eu ia fazer um integral Mas até que eu consegui Bastante coisa No final das contas Né? E minha coleção De Hot Wheels Aqui está aumentando E eu espero Que vocês tenham gostado E se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E se inscreva E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal